Oi gente, muito bom dia pra você. Hoje é 28 de agosto, quarta-feira e nós já estamos aqui ao vivo com você no seu 6 Horas Notícias pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas. Não perde não que tem muita coisa boa hoje. Tudo que foi destaque na madrugada, tudo que foi destaque nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A gente vai mostrar aí, nossos repórteres já estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã pra trazer muita notícia ao vivo pra você também aqui hoje na sua telinha. Eu já começo o programa de hoje com os destaques. Vamos rodar aí. Operação Acolhida. Exército retira famílias venezuelanas que estavam abrigadas nos arredores da rodoviária de Manaus. Nessa primeira fase da operação foi disponibilizado pelo Estado abrigo na Arena Amadeu Teixeira para o grupo prioritário. Crime ambiental. Cinco homens são presos por desmatarem uma área verde na rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. A polícia civil chegou até os suspeitos depois de denúncias anônimas. Os cinco homens foram encontrados com ferramentas usadas no desmatamento. Professor denuncia diretor do Colégio da Polícia Militar, em Petrópolis, na zona sul da capital. Os motivos seriam agressão e ameaça. O segundo envolvido no latrocínio do empresário Ian Fonseca é preso. O crime foi em julho desse ano. Enquanto estava foragido, o suspeito ainda teria cometido mais três assaltos. Segundo a polícia, Eduardo já responde por cinco inquéritos policiais e cerca de dez boletins de ocorrência. Homem ameaça e agride a ex-companheira dentro de um veículo e para escapar do ataque, ela pulou do carro em movimento. Foi. Foi quando ele reduziu a velocidade para passar no quebra-mola e eu peguei, aproveitei e pulei do carro. Mais de 50 mil pessoas vivem em áreas de risco em Manaus. O Ministério Público determinou que a Prefeitura retire todas as famílias desses locais. Isso e muito mais você acompanha no 6 Horas Notícias, que já está no ar. E eu já começo a edição de hoje, chamando a atenção dos motoristas que passam pela Avenida Constantinonere. É a principal, uma das principais rotas aí dos bairros até o centro da cidade. Aí você vê imagens ao vivo da Avenida Constantinonere. Trânsito tranquilo no momento, ainda é cedinho, né? Mas a Constantinon aí, ó, já tem uma movimentação ali dos ônibus, né? Dos coletivos. É uma das ruas, de fato, mais movimentadas aqui da nossa capital. Tá aí, então, o motorista que passa pela Constantinonere. Você vê imagens ao vivo aí dessa avenida. Olha, cinco homens foram presos em uma operação deflagrada pela delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. Esse grupo estava desmatando uma área verde lá no quilômetro 4 da rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. O material apreendido com o quinteto foi apresentado na DEMA, na zona oeste de Manaus. Os suspeitos de cometer o crime ambiental no quilômetro 4 da rodovia estadual Manuel Urbano têm idades entre 24 e 65 anos. Eles estavam com as motosserras na mão, né? Com os instrumentos do delito ambiental na mão, praticando ali a retirada de madeira ilegal, né? A polícia civil chegou até os suspeitos depois de denúncias anônimas. Os cinco homens foram encontrados com ferramentas usadas no desmatamento. A madeira, extraída de forma ilegal da floresta, seria usada como lenha, segundo a equipe de investigação da DEMA. Este caminhão estava abarrotado com cerca de seis metros cúbicos de madeira ilegal. Ele também foi apreendido na ação. Nós vamos individualizar a conduta deles, porque tinha uns que estavam responsáveis pelo transporte, tinha uns que estavam pelo corte e tinha uns que estavam destruindo ali. Os suspeitos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e foram liberados. Olha só, gente, o combate às queimadas aqui na Amazônia foi discutido por parlamentares da Assembleia Legislativa. Nessa terça-feira, eles fizeram aí uma espécie de sessão bem diferente aí da Assembleia. Saíram da Assembleia Legislativa e foram até o CIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, é o que a gente vai acompanhar agora. Antes da sessão especial, a Assembleia Itinerante conheceu as instalações dos Centros de Instrução de Guerra na Selva. Os parlamentares viram de perto espécimes da biodiversidade amazônica e comentaram sobre queimadas que devastam principalmente a região sul do Amazonas. Uma floresta de dimensões continentais, onde a gente precisa de um maior aparato, uma maior estrutura para poder desempenhar o monitoramento e a fiscalização. A polêmica envolvendo cortes milionários ao Fundo Amazônia esteve na pauta de discussões do Legislativo do Amazonas. Desde que foi criado, em 2008, o Fundo Amazônia arrecadou 3,4 bilhões de reais para custear projetos de preservação de florestas, controle e combate ao desmatamento. Os recursos eram provenientes da Noruega e da Alemanha, que anunciaram o fim do investimento em território brasileiro. Acredito que qualquer corte de recursos seja algo que nós não apoiamos. Antes da sessão plenária, os deputados fizeram uma visita ao zoológico, que pertence ao Exército Brasileiro e que é mantido aqui na Amazônia. O momento é de discussão em Brasília, quando os governadores da Amazônia Legal procuram definir estratégias para a proteção da floresta. Os chefes dos executivos de estados das regiões Norte e Centro-Oeste foram recebidos por Bolsonaro no Palácio do Planalto. O encontro durou cerca de duas horas e meia e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo federal. Jair Bolsonaro disse que pode aceitar a ajuda emergencial do G7, caso o presidente da França retire os insultos contra ele e a ideia de que a internacionalização da Amazônia está em aberto. Nós vamos, se Deus quiser, juntos, achar a solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. E olha só, ontem à tarde, aqui na capital, uma queimada em um terreno localizado lá na Avenida Efigênio Salles, que fica ali na área do Parque 10, levantou muita fumaça e também a indignação de quem passava ali pelo local. O mato seco pegou muito rápido e uma ação dos bombeiros foi aí necessária para apagar as chamas nesse local. A gente está vivendo realmente uma era de muitos incêndios, de muitas queimadas, principalmente em áreas de matas aqui na nossa região. Infelizmente, a gente espera que esse problema possa ser solucionado. E o Exército Brasileiro deflagrou a Operação Acolhida. A meta é retirar as famílias venezuelanas que estão abrigadas ali nas imediações da rodoviária de Manaus. Vamos ver. A retirada das barracas e a limpeza do terreno começou por volta das duas da tarde. Realizada pelo Exército, a Operação Acolhida fez o reordenamento da rodoviária. Serão instaladas três grandes barracas brancas para atender separadamente famílias e solteiros. Elas servirão para o pernoite dos venezuelanos em um sistema de albergamento. Ele vem aqui, ele entrega o seu material para ser guardado e ele é albergado. E no dia seguinte, ele sai para trabalhar e exercer as suas funções normais. Nessa primeira fase da operação, foi disponibilizado pelo Estado abrigo na Arena Amadeu Teixeira para o grupo prioritário. Mas o Exército informou que alguns venezuelanos não quiseram ir para lá. Esse grupo de imigrantes pegou as barracas que estavam neste local e se deslocaram para o outro lado da rodoviária. Eles aceitaram se juntar todos ali do outro lado, liberar dois espaços para que nós possamos montar esses dois espaços. Depois nós vamos ter que conversar de novo com eles para eles liberarem aquele espaço para que possam montar o restante do sistema ali. Após a fase realizada pelo Exército, a Prefeitura e o Estado vão assumir a operação. Eles vão apoiar o processo de interiorização desses venezuelanos. Para isso, eles precisam estar com o protocolo do imigrante e todos os documentos necessários que a Polícia Federal exige. O objetivo das pessoas dormindo aqui no albergamento é para que elas sejam interiorizadas, ou seja, elas sejam encaminhadas para outros estados e até para outros países quando há necessidade. Então, elas vão ficar aqui por um período enquanto é confeccionada toda e qualquer documentação necessária para que haja essa interiorização. É importante lembrar que a cidade de Manaus será, a partir de agora, um ponto de interiorização. A interiorização só aconteceu em Boa Vista, de Boa Vista para outros estados. A partir de agora, com a chegada da Operação Acolhida, a interiorização também acontecerá a partir de Manaus. Então, a gente vai apoiando as Forças Armadas, que representam aqui a Operação Acolhida, o governo federal. Primeiro é o ordenamento desta área com os orvelês, mas também tem uma área que inclusive foi cedida pela Prefeitura de Manaus para a Operação Acolhida, que está na Zona Norte de Manaus, e lá as pessoas que já vão ser interiorizadas vão ficar lá. Os imigrantes só pedem uma oportunidade de recomeçar a vida. Nós queremos que nos ajudem com o emprego, as empresas que nos podem ajudar, aquelas pessoas que têm essa capacidade de ajudá-nos com o emprego digno, por favor, ajudem-nos. Somos venezolanos e somos padres e madres de família. Amém? Olha, de fato, fica o apelo aí dessa senhora, e a gente refaz o apelo aí aos empresários que possam dar uma oportunidade para essas pessoas, né? Porque sem trabalho não há vida, né? Não há como você aí consumir, não há como você viver para tudo. Infelizmente, a gente precisa de dinheiro. Então, essas pessoas precisam, de fato, de uma nova oportunidade. Essa retirada se fazia, de fato, necessária. Todo mundo que passava por ali viam as péssimas condições, as condições subhumanas em que viviam essas pessoas. E a gente espera de coração que sejam dadas, sim, novas oportunidades a esses imigrantes venezuelanos, a esses refugiados, né? Que vieram de um país devastado e que tenham aqui uma nova oportunidade, uma vida nova, né? Se Deus quiser. Olha, as áreas de risco são comuns aqui na nossa capital. A gente vê principalmente nos dias de chuva, né? Muitas ocorrências aí. Na realidade, a quantidade de pessoas que vivem nesses locais é a maior aqui em Manaus de todo o Amazonas. São mais de 50 mil pessoas. E por esse motivo, o Ministério Público determinou que a Prefeitura retire todas as famílias que estão aí nessas áreas com alto índice de desabamento. Manaus tem 55 mil pessoas vivendo em locais de risco. Essa área do Mauazinho está assim há mais de um ano. Do alto, é possível ver casas na beira do barranco. Terezinha mora em uma delas. Lá funciona um mercadinho, única fonte de renda da família. O perigo de desabamento levou os vizinhos dela a deixarem as casas para morar com parentes. A dona Raimunda teve que sair porque foi obrigada, né? Porque caiu a metade. Mas a gente tem medo. Mas o que a gente pode fazer? O Amazonas tem mais de 130 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Manaus lidera o número de casos com 13.782 pessoas vivendo em locais como este. Com essa situação, o Ministério Público decretou que a Prefeitura retire todas as famílias que estão nessas áreas. O Poder Público, ele tem. Como ele, com a omissão dele, permitiu que as pessoas se colocassem em área de risco, ele é obrigado a colocá-las num lugar seguro. Valdemiro teve que sair de casa no Educandos por causa do risco de desabamento. Não tem para onde ir. Ou volta, ou fica debaixo da ponte. A Defesa Civil do município alerta que em qualquer situação de risco em residências e em áreas de risco, o morador procure um local seguro e acione a central de emergência 199 do órgão para que seja realizado o atendimento de vistoria no local. Olha, Luiz Castro deixou a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, e esse é um dos destaques do nosso giro político. Confere aí. O secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, entregou o cargo ao governador Wilson Lima depois de quase nove meses à frente da pasta da educação. O pedido de demissão pode estar motivado pela crise instalada na gestão depois da delação feita ao Ministério Público de Contas pelo empresário do ramo de transporte, Francisco Dantas, a respeito de cobrança de propina em contratos da SEDUC. Denúncia contestada pelo secretário. Luiz Castro é ex-deputado estadual e nas últimas eleições por pouco não se elegeu senador, sendo ultrapassado por Eduardo Braga do MDB, que ficou com a vaga. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmou que um dos problemas do sistema de transporte coletivo de Manaus é o alto salário pago pelas empresas aos executivos delas. A declaração veio depois que Arthur participou de uma reunião de avaliação com o interventor financeiro do sistema, Francisco Bezerra. O Sinetran não se pronunciou sobre a declaração. A força-tarefa do consumidor, formada por deputados, defensores e promotores públicos, além de integrantes dos PROCONS, quer a execução da multa de um milhão de reais da Amazonas Energia por conta do apagão dos municípios de Iranduba e Manacapuru. De acordo com o deputado estadual João Luiz, mais relatos de consumidores prejudicados serão adicionados aos autos dos processos contra a concessionária. Seis horas e quinze minutos, agora eu quero pedir as fotos dos meus telespectadores. Hoje eu vou dar nome que bairro, viu minha gente? Hoje eu vou mostrar. Está aí o WhatsApp na tela para você mandar aquela foto comigo, mostrar o seu café da manhã, fazer aquela invejinha branca, né? Eu quero saber de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do Amazonas você está nos assistindo. Está aí na tela o WhatsApp para você mandar a sua foto. 993276649 993276649 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua fotinha comigo e a gente se conhecer aqui no Seis Horas Notícias. Eu vou mostrar ao vivo a sua foto. Olha, agora há pouco eu mostrei a Avenida Constantinoneri, eu vou para Torquato Tapajós agora ao vivo mostrar imagens do trânsito pessoal ali da Zona Norte que passa pela Torquato Tapajós. Bota para a gente na tela aí imagens do trânsito ao vivo na Avenida Torquato Tapajós que é uma das mais movimentadas, né? Além da Constantino, além da Djalma Batista aqui na nossa capital. São seis horas e dezesseis minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.